Sim, sim, perfeito. Take the leaf, do your thing. Ok. Hi, guys! Hoje eu estou aqui com Amanda. Hi! Ela é brasileira, mas você jamais ia saber isso falando com ela em inglês, porque ela fala perfeitamente. Ela também tem canal no YouTube. Hi, Amanda English Coach. Hi, Amanda English. Hi, Amanda English Coach. É verdade, Amanda. Eu só ensino em inglês, gente, mas eu sempre falo... Hi, this is your English Coach. Amanda. I'm your English Coach. Amanda. I never say Amanda. Ok, mas eu acho que tá certo, porque seria estranho eu falar meu nome também com... Falar Jaque. Eu falo Jaque. É, mesmo em português. Mas hoje, estamos aqui porque a gente estava aqui tomando café, e é uma coisa meio... Não, vamos gravar um vídeo sobre isso, seria muito legal. Eu estava contando uma história pra ela. Eu falei, I give her an inch, and she takes a mile. Nossa, amei essa expressão em português, seria... O que isso quer dizer? Como que é em português? A mão. A mão, a pessoa, que é o braço. Que é o braço. É a mesma coisa. É. Então, neste vídeo, a gente vai falar sobre idioms, que são ditados. Seis, que tem uma tradução diferente em português. E quatro, que são iguais. Vamos lá? Vamos lá. O primeiro idiom é... You hit the nail on the head. You hit the nail on the head. Como seria a tradução literal disso? Você acertou o prego... Na cabeça. Na cabeça. É. O que vocês acham que isso quer dizer? Pensa bem. You nailed it. You hit the nail on the head. E hoje em dia, a gente pode falar, you hit the nail on the head. Tipo, a expressão maior, né? É o mais comum. É simplesmente, you nailed it. You nailed it. Que, acredito, no português vocês falam, você acertou a mosca, né? Acertou na mosca. Na mosca. É mesmo. Por isso que você estava falando da mosca, né? Acertou na mosca. Faz tanto sentido, né? Quando você está tentando lá matar a mosca, tipo, pá, consegui. Arrasou. A gente fala isso muito em inglês. Que contexto que você falaria isso para alguém? You nailed it. Qualquer momento que a pessoa realmente acertou. Arrasou. Arrasou. Great job. You nailed it. E a gente até fala, you killed it. Quando você fez uma coisa, tipo, muito bem. You killed it. You nailed it. Faz todo sentido com na mosca. Não só você acertou, como você também matou. You nailed it. You killed it. Toda vez que você quiser falar com alguém, tipo, bom trabalho. Good job, né? Assim. Arrasou. Como que foi sua entrevista? Ah, I nailed it. Tipo, fui muito bem na entrevista. Enfim. Number two. Ugh, I'm so tired of Sally always asking me for favors. I give her an inch and she takes a mile. Como seria isso em português? Eu tô exausta porque toda vez que eu vou ajudar essa pessoa, que eu vou dar uma mão pra essa pessoa, que é bem conectado, né? Em inglês essa ideia de, tipo, give a hand, essa ideia de dar a mão como ajuda até combina. É, é verdade. Só que aí no português a gente fala, eu dou a mão, ela quer o braço. É. Toda vez que eu vou ajudar, ela quer muito mais do que eu tô oferecendo, né? Em outras palavras, folgado. Folgado. E não tem isso em inglês muito. Não tem uma palavra pra dizer folgada. Em inglês a gente tem que usar outras palavras. Porque folgado é bem geral. É pra falar da roupa que tá folgada. E essa é pó de luz. Mas pra falar, poxa, esse cara é muito folgado. É. Não, não existe. Mas essa é a verdade. Eu lhe dou um pedaço, ela toma ou ela quer? Ela toma um milho. Ela toma um milho. Eu lhe dou um pedaço, ela toma um milho. Então a pessoa é espasosa, folgada. Sim. Eu dou uma polegada e ela pega uma milha. Isso mesmo. Número 3. Amanda, como foi o teste? O teste? O teste foi? Oh meu Deus! Amanda, como foi o teste? Oh meu Deus! Foi um pedaço de bolo. Um pedaço de bolo. Um pedaço de bolo. Foi um pedaço de bolo. E essa expressão em português é... Mas não é fácil. Porque a gente fala isso pra dizer que coisa é muito fácil. E é engraçado porque no português... Um ditado ou uma expressão com bolo... Eu penso na ideia de quando a pessoa não aparece. Sabe a ideia de me der um bolo? The phrasal verb. To stand someone up é dar um bolo. Mas se você... To stand é colocar uma pessoa pra cima. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Tem phrasal verbs que é... Porque não existe phrasal verbs em português. É. Mas tem phrasal verbs que parece que é um ditado de tão... É imaginário, né? Então se a pessoa te dá um bolo, você falaria... He stood... O passado de stand... He stood me up. Olha que coisa. Mas se falar piece of cake não tem nada a ver com isso. É. Quer dizer que foi muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Amei. Número 4. I'm going to try to kill two birds with one stone. What? Será que eu vou realmente querer matar esses passarinhos? Tadinho dos passarinhos! É. Mas mata igual. Mas mata igual, ok? E quer dizer a mesma coisa. É. Então, to kill two birds with one stone. É a mesma coisa de matar dois coelhos com uma cajadada. Tem que postar uma carta indo pra casa da Jackie. Aí eu falo, ó Jackie, I'm on my way. I'm going to your house. But I'm gonna stop at the middle. Like, I'm gonna kill two birds with one stone. Vou encontrar com ela e já vou parar no correio de uma vez. Yes. There you go. Awesome. Perfect example. Número 5. Hey, Amanda! High five! Hey, you left me hanging! You left me hanging! Ai, desculpa, Jade! Eu te deixei no vácuo! Eu te deixei no vácuo! Eu tava distraída! Me perdoa! Ok. Go ahead. Explica, Jackie. To leave someone hanging. Tipo, deixar alguém meio... No suspense! Pendurado! No suspense! Tipo... Só que... Não. E isso, às vezes, não simplesmente para dar um high five, mas é... Qualquer coisa. Qualquer coisa. Text message. Text message. Eu faço uma pergunta e a Amanda... Cri! 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 Sem respostas. Alguns dias você vai... Me deixou no vácuo. You left me hanging. You left me hanging. Sem uma resposta. Sem uma... Sei lá. Ação. That was the last straw. That was the last straw. Straw. Straw é canudo, mas também é palha. The last straw. Vocês tem alguma coisa? Você tem, mas não é com palha. Olha... Última gota. Isso pra mim foi a última gota. It was the last straw. A última gota da água, né? Você fala? A última gota. Não, a última gota. Foi a última gota. Tipo, não tem mais chances. É. Você já errou tantas vezes que agora já deu. Perfeito. That was the last straw. That was the last straw. Eu acho que é praticamente a mesma coisa. Agora que eu tô pensando, quando eu falo foi a última gota, talvez tenha um pouquinho mais a ver com tipo, eu perdi a paciência, né? É. Não sei se tem tanto a ver com tipo, você não tem mais chances, mas com certeza assim, a minha tolerância acabou, né? Assim, foi a última gota. Não cabe mais nada no copo. Em português é essa a ideia do, a última gota. Foi a última gota. Não tem mais. Tipo, não cabe mais, o copo tá cheio, entendeu? Mas em inglês, the last também é a última. Sim. So that's similar. Você pode pensar assim, ou pode ser ao contrário. Tipo, já esgotou todas as gotas que nem sobra mais nenhuma gota. Eu acho que no inglês inclusive seria isso, não é? É. Tem um monte de palha aqui. Já pegou tanta palha que não existe mais. Tipo, esgotou minha paciência. The last straw. Agora vamos falar sobre quatro idiomas que traduzem super facilmente entre o inglês e o português. Yeah! Isso é ótimo! Good news! Porque você nem precisa saber qual é a tradução correta. Você pode traduzir diretamente e vai dar certo. Então, hoje inclusive, agora a gente tava falando, não sei, sobre... Ah, nunca quebrei um braço, uma osso, né? É, eu tô meio acidentada, minha perna tá machucada. A gente fala, nunca quebrei um osso, nunca quebrei nada. Eu também não. Uh oh, not on wood. E a gente, começou agora... Não tinha, né? Ah, é. Knock on wood. Perfeito. Que em português é? Bate na madeira. Bate na madeira. Knock on wood. Knock on wood. Tipo assim, né? É a mesma coisa. That's it. Knock on wood. Knock on wood. We will never break a bone. We will be happy and healthy forever. Knock on wood. Knock on wood for us too. Number eight. To be on the same page. Yeah, we're totally on the same page. Em português. A gente tá na mesma página. Tipo... Que ótimo. Que bom que a gente tá na mesma página. Let's do this video. Yeah! On the same page. Ótimo. Número nove. Don't judge a book by its cover. You shouldn't judge a book by its cover. Então, você não deveria julgar um livro pela capa, né? Porque talvez tenha um livro muito bom, mas a capa é meio... mais ou menos. O oposto, né? Tem capa que é linda, mas aí quando você vai ver... É verdade. Então, geralmente, a ideia realmente é julgar mal. Falar, nossa, não é bom, sendo que na verdade é legal. E a gente fala, não se pode julgar um livro pela capa. É. We never know. Judge a book by its cover. Então, isso é a mesma coisa em inglês. E por último... Já? Eu sei. Se a gente está falando agora... Estamos falando sobre nossa amiga Julia. Say like... Hey! Have you talked to Julia lately? E de repente a Julia aparece. Nossa! Speak of the devil. Falando no diabo. Falando no diabo. As duas, né? Tipo... That's the body language, né gente? A body language do... Speak of the devil. 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 E eu acredito que em inglês usamos essa expressão mais, talvez, do que em português. Um pouquinho mais, eu também acho. É muito comum. A gente usa muito em inglês, né? Não só fisicamente. Muito fisicamente se a pessoa aparece, né? A gente está falando da Julia e tipo... Oh my God! Speak of the devil! Estava falando de você aqui agora, né? E aí você apareceu... Se fosse, por exemplo, Jackie... We're talking about Julia. Let's keep talking about Julia. We're talking about Julia and then she texts. Yes! You're like... Aí a Jackie olharia pra mim e falaria assim... Speak of the devil! Olha a Julia texting aqui, né? E tudo mais. Então a gente usa muito mesmo. Ótimo! Tá, vamos revisar rapidinho? Yes! Let's do it! Como você fala... You hit the nail on the head. You hit the nail on the head. Acertou na mosca! Ah, acertou na mosca! Mas informalmente a gente fala... You nailed it! You nailed it! Ok, mais parecido com... Arrasou! Arrasou! Número 2! You give someone an inch and they take a mile. Então essa expressão em português é... Cara, dá a mão pelo braço! Vulgado! A piece of cake! That was a piece of cake! Como seria essa expressão em português? Mamão com açúcar! Mamão com açúcar! Fácil demais! To kill two birds with one stone! Em português vocês falam? Matar dois coelhos com uma cajadada! Uma cajadada! Tadinho! Bem eficiente! You left me hanging! You left me hanging! I'm sorry! Desculpa que eu te deixei no vácuo! Desculpa, te deixei no vácuo! That was the last straw! That was the last straw! Body language! Isso foi a última gota! A última gota! Acabou! Acabou! Uh oh! Knock on wood! Que seria? Bate na madeira! Bate na madeira! To be on the same page! We are on the same page! That's a great thing! Yeah? Tamo na mesma página! Tamo na mesma página! We agree! Don't judge a book by its cover! Não julgue o livro pela capa! Não se deve julgar um livro pela capa! Pick up the devil! Devil! Diabo! Pick up the devil! Falando no diabo! Tá aqui gente! Apareceu! Apareceu o diabo! Apareceu aquela pessoa que a gente tava falando! E é isso gente! Agora vocês conhecem mais expressões idiomáticas que usamos no inglês! Alguns que traduzem totalmente diferente, outros que traduzem exatamente entre inglês e inglês. em português que são bem fáceis de aprender! Thank you Amanda! My pleasure! Tente! Ela é muito linda! Por dentro e por fora! Ela é uma pessoa maravilhosa! Vai lá no canal dela! Inscreve-se! Também eu vou colocar os links do Instagram! Yes! Instagram é divertido! Tem muito IGTV! Yeah! Thank you! Thank you Jack pelo convite! Muito fofo também! Imagina! Vai ter outro vídeo comigo também no canal dela! É! A gente vai fazer um vídeo só em inglês! Provavelmente pra praticar... Have you ever? Como é que é? Eu nunca, né? Ou quem nunca! Vocês lembram dessa brincadeira! We do that in English too! Então a gente vai fazer um vídeo pro meu canal com a Jackie! É só isso gente! Muito obrigada! Se você não está inscrito no canal, por favor, inscreve-se! E lembrem-se qualquer dúvida, Ask Jackie! And talk with Amanda! Bye bye! Bye guys! Bye! 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 Bye!